O governo de Santa Catarina está realizando o maior investimento em educação da história. Serão mais de 50 obras entregues só este ano. Em Jaguaruna, Balneário Camboriú, Itajaí, Palhoça, Capivari de Baixo, Laches, Pombinhas, Tijucas, Garopaba, Joinville, Palmitos. Além de outras cidades em todas as regiões do estado. Mais de 500 salas de aula novas ou revitalizadas, modernos laboratórios e quadras poliesportivas. E o trabalho não para. São novas estruturas, mais professores e escolas em tempo integral. Além de investimentos no ensino superior. Mais de 400 milhões para garantir um verdadeiro legado para o futuro dos catarinenses. Secretaria da Educação. Governo de Santa Catarina.